Oi, meninas! Oi, meninos! Já estamos ao vivo, diretor! Uma linda e uma maravilhosa noite para todos, para todos vocês que estão sempre com a gente, né? Que nos acompanha. Gratidão, muito obrigada! E hoje está frio, viu, gente? Como está frio! Nossa! A gente... Eu quase que desisto da live! Não, não posso! Não posso fazer isso com as minhas meninas, com meus meninos, de jeito nenhum! Já estamos aqui! Oi! Vamos tirar esse som que ninguém precisa ouvir esse barulho. Muito obrigada, muito obrigada! Você que já chegou, olha, gratidão, muito obrigada! Márcia Rodem, beijo no coração! Quanto coraçãozinho! Que delícia para aquecer o meu coração! Esses corações aquecem o meu coração! Muito obrigada! Muito obrigada mesmo! Amable Gomes, boa noite! Aqui está chuva e frio! Aqui está um frio para cada um! Menina, a sensação é que está zero! Não está! Lógico, mas como eu estou sentindo muito frio, é uma sensação assim que... Nem sei quantos graus está aqui na minha cidade interior do estado de São Paulo, que eu moro no interior, né? Sou de Mariga, interior do estado de São Paulo. E está muito frio! Frio! Eu dei uma saídinha na parte da manhã para resolver umas coisas assim na rua, no centro da cidade... Não era chuva, era garoa gelada, era geminhos que caíam! Ai, que delícia para quem gosta, né? Eu amo frio, mas não assim, para trabalhar não, bom para ficar embaixo do edredol, né? A Márcia Silvia, boa noite! Aqui está chuviscando e frio! Beijos! Marcinha de Bragança Paulista! Oi! Bragança Paulista, nossa gratidão! Nosso beijo! Muito obrigada! Iracy Freitas, bem-vinda! Muito frio! Nossa, se aí está frio, imagina aqui, Iracy, no Mato Grosso! A Edna Cap, boa noite! É de Araraquara! Beijo! Olha o nosso coração para Araraquara! Muito obrigada! Muito obrigada mesmo! A Mabel diz que está a 16 graus, é onde ela mora! Meu Deus! Veio um vento gelado do mar e garou! Imagina, eu que moro num vale! Você imagina, uma casa bem alta é um vale! O vento que vem assim... Qualquer... Eu falei assim, que hora que tiver aqueles zumbidos do vento, eu vou filmar para vocês ouvirem! Dá até medo! A Sônia Trevisoli, boa noite! Bom final de semana para você também, para nós todos! Paz e bem para todos! Rosângela Ribeiro Miranda Rampanelo! Rosângela! Oi, Nícia! Prô! Oi, Prô! Ai, que saudade! Prô! Precisamos marcar um encontro! Saudade, Prô, do nosso papo! Que delícia! Nossa, Rô! Eu estou sempre... Eu te acompanho, viu, Rô? Sou sua fã! Maravilhosa! Prô! Maravilhosa! Muito obrigada! Prô! Me chama lá no WhatsApp, por favor! Vamos bater um papo! Eu tenho umas novidades! A Sônia é de Araraquara! A Sônia Trevisoli! Beijo! Deve estar bastante frio! A Maria Adelaide de Abreu Araújo, lá do Rio de Janeiro! A Maria Adelaide é a nossa menina desde o comecinho! Já há três anos com nós, né, Maria Adelaide? Muito obrigada! Zilda Junqueira! Boa noite! De Aguaí, Estado de São Paulo! Aguaí! Olha, nossa gratidão! Beijo, beijo, beijo! Muito obrigada! Eu vou ler aquela minha frase, como sempre, que eu amo essas coisas, né? É você quem cria todos os fatos da sua vida! E é isso, é isso, é a sabedoria que a vida vai colocando em suas mãos, a responsabilidade de dirigir o seu próprio destino! Então, a vida nos coloca, né, as coisas nas nossas mãos, como tem uma pessoa que sempre fala pra mim, é o universo que conspira! Conspiração do universo só tem que dar certo, só tem que ir pra frente, ser coisas boas! Ai, que delícia, né? Que coisa boa! Muito obrigada a vocês, meninas! É a Maria Adelaide, a Janete Cambui, boa noite! Estou te assistindo de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul! Ponta Porã! Bom, já morei em Campo Grande aí, bem pertinho! Acho que é pertinho, não sei! Não saí de Campo Grande, só fui até Campo Grande! Beijo! José Wilson, lindo! Te amo, 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 te amo! Ai, não sei quantos eu te amo, eu posso te falar! Obrigado, meu amor! Obrigado pelo carinho, ó! Aqui pra você, meu coração, meu coração é todo seu! Eu te amo muito, te amo, te amo! Letícia Lê, a outra paixão! Oi, vó! Ai, que delícia! Beijo, Letícia! Ó, saudade! Muito obrigada! A Rosimeire Souza de Pintorama! Beijo, beijo! Ana Paula Marconato! Boa noite, linda! Boa noite! Me chama no WhatsApp, quero falar com você também, Ana Paula Marconato! Beijo na família que eu amo de paixão! Letícia, oi, vó! Oi, vó! Oi, vó! Oi, meu amor! Saudade! A Letícia mandando aquele monte de coraçãozinho! Ai, obrigada! Obrigada a vocês que eu amo de paixão! Olha, as pessoas... Amo todos! Nossa, gente, não tem, né? Tá faltando alguém? Eu acho que tá pra me falar quanto que eu amo, né? Falta alguém entrar aqui e falar comigo também! Olha, não vale só assistir, gente! Tem que me dar um oi! Oi, Nisse! Oi, meu amor! Oi, qualquer coisa! Mas fala um oi pra me saber que você está assistindo, tá bom? Porque senão, só os coraçõezinhos a gente agradece, né? A gente fica assim, mega feliz! Fica mega alegre! Alegra nosso dia, nossa noite, nossa vida, nosso coração! Mas, se não me der um oi, eu não sei que você... Não vou saber que você está aí, tá? A professora, professora, fala comigo lá no WhatsApp, por favor! Quero falar com você! A Ana Paula Marconato também! Neuza Camargo, boa noite, bem-vinda! Olha que quase que eu desisto da live hoje por conta do frio! Só que eu falei, não, Nisse, você não é frágil assim, não! Você vai fazer a live! Olha quanta coisa gostosa! Que delícia! Isso é muito bom! E o bordado de hoje, eu vou continuar na toalha da aula passada... A aula nada, né? Da live passada, porque eu estou aqui pra bater papo! A Ana Paula gosta mesmo de conversar! Adoro! Já me criticaram, porque eu falo muito! Você conversa demais, você não ensina! Só que... A Ana queria ser locutora, né? Locutora de rodeio ainda, já pensou? Só que a voz não ajuda! Aí, vou fazer live, vou ensinar a bordar, que é muito melhor! É... Ai, a nossa amiga lá de... Mãe Irene do México! Ela é do México! Cau... Ocaua! Ocauava! Ai, gente... Desculpa, mas eu não seleciono o nome! Você me perdoou! Beijo, beijo, beijo! É Mãe Irene do México! Solutos! Beijo! Boa noite! Muito obrigada! Coração pra você também! Olha, gratidão, gratidão, gratidão! Olha, nós estamos lá no México! Que delícia, né, professora? Professora, olha! Eu agradeço você pela força e pelo carinho também, tá? Professora Rosângela! Uma pessoa que eu adoro e que admiro muito! Antônia Felipe! Cheguei! Ai, a minha secretária, né? Antônia Felipe é a minha secretária, que eu adoro! A vovó do ano! Antônia Felipe! Ai, que delícia! Antônia, me dá um oi no WhatsApp, porque eu preciso... Já está embalado o presente do Miguel, mas eu não o levei no correio! Me dá de novo um oi no WhatsApp, por favor, pra me pegar lá o seu endereço! Por favor, faz esse carinho pra mim, tá bom? Ó, beijo! É, o Miguel, o Miguel que vai chegar, isso mesmo! O meu é o Henrique! Henrique, você viu o Henrique? Que lindo que é! Maravilhoso! Nenê Brigatti, boa noite, bem-vinda, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo! Gente, estou sentindo até calor, com tanto com o calor de vocês, estou sentindo até calor! Que delícia! Neuza Camargo, eu sou de Curitiba, aqui está frio também, eu imagino, mas Curitiba é muito frio! Eu tenho sobrinhos que moram em Curitiba, não conheço, conheço uma parte do sul, mas não conheço Curitiba! Mas um dia eu vou até Curitiba ainda, sou jovem, né? Você sabe que dia 13 passado eu acabei de completar 22, só 22 aninhos, isso não é nada, então eu vou longe ainda! A Neide do Santos Barbosa da Silva, Naide do Santos Barbosa da Silva, boa noite, adoro ver seus vídeos! Eu adoro vocês, adoro você, adoro todos vocês, amo de coração, amo de... é calor pra mim, é calor! E eu sempre falo, né? Por esse motivo que eu estou aqui, sempre feliz, sempre rindo, porque aconteça o que ia acontecer, vista-se do seu melhor sorriso e corra pra ser feliz, é o que eu faço todos os dias! Lili Moura, meu Deus, o que eu fiz aqui? A Lili Moura, boa noite, eu gostaria muito de umas dicas de vagonite, faz muito tempo que eu não bordo vagonite, faz, olha, faz muito, muito, muito tempo mesmo! Mas você pode estar anotando aí depois, eu vou deixar aqui o WhatsApp e me chamar lá no WhatsApp, a gente pode marcar um dia da semana que não atrapalha pra ninguém, fazer uma chamada de vídeo e eu te passar algumas dicas pra você por vídeo, tá bom? Assim, eu e você, só nós duas, não é lá no particular, tá bom, Lili? Eu faço isso com o maior amor, com o maior carinho! Lourdes Copedê, boa noite, bem-vinda, muito obrigada! Maria Aparecida, boa noite, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, tá frio! Eu tenho uns filhos do coração também que moram em Ribeirão Preto, o Zé e a Adeia. Zé e Adeia, sei que vocês não estão me assistindo, mas ó, coração pra você! É o Zé e a Adeia que moram em Ribeirão Preto, que inclusive o casamento deles foi na minha casa, quando eu morava ali naquela fazendinha ali muito bonita, que antes eu morava, foi lá o casamento, foi maravilhoso! Beijo no coração, beijo pra Ribeirão Preto, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada! Bom, eu não sei quanto tempo, não sei se o frio vai me deixar muito tempo aqui, porque se eu contar pra vocês, estou bem agasalhada, só que meus pés estão... Acho que o sorvete é um pouquinho mais quente, muito gelado, eu tenho muito, muito, sinto muito frio nos pés. Pensa numa pessoa que sente frio, mas eu preciso tomar água, né? Holanda Machado, boa noite, de chuva! Olha só que delícia, boa noite de chuva! Deixa eu deixar aqui o meu WhatsApp, tá? O WhatsApp... Estou anotando, tá gente? Desculpinha pela... Aqui eu tenho que ficar olhando, porque eu não sei escrever se eu não estiver olhando. Não é que eu não sei escrever, eu não consigo! É certinho, tá aí o WhatsApp da Nisse pra quem precisa, tá bom? Muito obrigada! Se alguém quiser entrar em contato sobre materiais, sobre perguntas, sobre a receita do bolo, a receita do doce de leite, sobre tudo. Se a gente bate papo, a gente conversa, eu quero mesmo é conversar com vocês, bater esse papo com vocês, que isso é muito gostoso. Então, vamos lá, eu já vou bordar um pouquinho, até há pouquinho o tempo, né? E a gente vai aqui bater no papo, né? A gente vai aqui conversando, deixa eu fazer uma... A gente vai fazer arte, a Nisse, eu adoro fazer arte! Pensa numa menina arteira, olha lá na parede, né? As telas... Tela não, os rabiscos que eu faço. Eu amo fazer arte, gente! Pensa numa pessoa que gosta de fazer arte. Então, a gente vira aqui, mostra ali o nosso trabalho, Mostra aqui que tem mais trabalhos, olha aqui que bonito que está. Ali está o... Aquela manta, vai sair uma manta de nenê, tá bom? Ali vai sair uma manta, vai. Com certeza que vai, tá? Eu estou trabalhando com essa linha, tá? A Anchor, a Perlicóton, e com essa linha, tá? Não estou ganhando nada dessa propaganda, vamos correr atrás, né, meu diretor? Correr atrás dessa propaganda aqui, que a gente merece, né? Todas as lives estão falando desse material. Olha, eu já fiz essa... Eu adiantei aqui, tá? Adiantei, olha só como que... Delicado, bonito, simples, simples, simples. Não tem nada de complicado. Vou fazer aqui uma flor. Deixa eu fazer essa... Nossa, deixei bem no último aqui. Eu vou fazer aqui essa flor, porque é diferente. Eu fiz ela diferente, fiz em ponto margarida, tá? O miolo é em nó francês, tá bom? Nisse, o Miguel foi para o hospital ontem, até agora nada de nascer. Ah, ele está esperando fazer sol. Está frio, Antônia, por isso, tá? Dois fios, tá bom? Estou trabalhando com dois fios aqui, olha. Dois fios. Fiz esses riscos. Esses riscos apagam, porque é a caneta fantasma, tá? Aquela caneta que apaga. Leia Bonfim, boa noite, Leia. Bem-vinda, boa noite. Beijo no coração, beijo na família. Muito obrigada pelo carinho. Deixa aí o seu contato, Leia. A Leia é uma bordadeira. Vocês que gostam de ponto cruz e que é um trabalho divino, perfeito. É só falar com a Leia. A Leia borda divinamente. Olha que eu bordo ponto cruz, mas igual a Leia, eu acho que não tem. Ele quer me matar do coração. Vai nada, Antônia. Imagina, Antônia, não vai não. É uma alegria a hora que chega que você não faz ideia. Imagina na hora que eu tiver igual a minha pimentinha com um ano e meio. Nossa, que está terrível. Deixa eu... Abraçou aqui o miolo. O miolo eu fiz como os outros que já foram feitos, tá? A Leia deixando aí o contato dela. Isso mesmo. Eu acho que tem mais a que deixar mesmo. A gente precisa... Deixa eu virar aqui que a minha toalha, ela é como ela é bem na pontinha, né? Eu vou vir aqui. Estou fazendo essa flor diferente, porque eu quero ela toda trabalhada em pontos diferentes. Gente, vou fazer um botão, tá? Igual a esse aqui. Karen Rossi, boa noite. Cida Bosco, boa noite. Bem-vinda, Cida. Boa noite. Beijo no coração. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelos corações, Karen. Obrigada, obrigada. Estou trabalhando com duas cores de linha nas flores, porque como é uma toalha... Toalhas Deller, é uma toalha... Ela é um rosa bem clarinho, né? Então, estou colocando cores aqui um pouco mais forte, pra ficar assim, mais saliente, né? Eu adoro... Eu adoro... Ah, bom. Se vocês já perceberam o quanto eu gosto do lilás, né? Gosto muito, muito do lilás. Vou pintar seda. Qual é a cor que a gente se põe na seda? Lilás. Tereza Madeira, boa noite. Aqui em Minas Gerais está friozinho, gostoso. Aqui está friozão, friozão, viu, Tereza? Bastante frio. Está gostoso, mas está bastante frio. Vontade de fazer a live embaixo do edredom. Rosa Mina, boa noite. Bem-vinda, Rosa. Bem-vinda, muito obrigada. Beijo no coração. Cleia Silva, boa noite. Beijo pra você também. Muito obrigada. São pontos fáceis. É pra mostrar pra vocês que a gente pode pegar um lápis e fazer uns rabiscos numa toalha. Não precisa saber desenhar, não, gente. Não tem essa necessidade. Faz aí uns rabiscos e vamos bordar, incrementar esse trabalho. Neu Cicavinato, boa noite. Bem-vinda, Neu Cicavinato. Boa noite. Muito obrigada. Beijo no coração. Muito obrigada mesmo. Beijo, beijo, beijo. Vamos aqui terminando essa florzinha. Não precisa ser ponto regular, tudo igualzinho. Deixa eu puxar mais que os comentários atrapalham. Venância Garcia Garcia, boa noite. Odete Farias, boa noite. Beijo pra você também. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Estou trabalhando com a perlê, com a panchor perlê, nessa flor, dois fios, tá? Olha, toda tingida os dedos de pinto seda, né? Então, fica as mãos todas coloridas. Ai, mas eu amo. Adoro esse trabalho, adoro o meu trabalho. Adoro o que eu faço. Márcia Lombardi, boa noite. Gostaria de ver o avesso. Já te mostro o avesso. Só um minutinho que eu já vou fazer o acabamento e já mostro o avesso. Vou começar a apostar o meu trabalho com direito e avesso. Eu sempre aposto só o direito. Mas eu tenho aqui uma toalha bordada que dá pra você saber. Olha aqui. Olha na mão, né? Quando é a flor assim, gente, não dá muito pra gente esconder o avesso. Não dá muito pra esconder. Mas quando é ponto corrido, ponto assim, como esse trabalho, dá uma olhada. Ele fica perfeito o avesso. Dá uma olhada que nas florzinhas já fica diferente. Só que não tem aquele monte de fio passando atrás do meu trabalho. Olha, porque como são flores aqui, não tem como não fazer diferente o avesso, olha. Mas percebe-se que é um avesso enxuto, um avesso sequinho, um avesso limpo. Mas eu já vou mostrar desse que eu estou bordando aqui, tá bom? E já estou na última pétala aqui. Tá? Eu já te mostro o avesso. Eu acho que a gente tem que ter capricho sim com o avesso. Não é porque fala, ah, é bordado livre. Olha, não é crítica. Mas veja algumas pessoas que bordam. Por exemplo, ela passou a agulha aqui. Ela vai vir aqui, olha. Ela passa a linha e vem aqui assim. Fica aquela linha aqui. Eu não gosto. É um avesso... Não é perfeito. É um avesso enxuto, um avesso seco, um avesso limpo. Gosto dos nozinhos bem pequenos aqui. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigada a você pelo carinho. Olha. Deixa eu mostrar aqui o avesso. Não tem como, porque são várias folhinhas. Eu vou fazer a folha, porque me pediram. Ai, faz a folha pra gente ver. E eu vou fazer a folhinha agora, tá? Então, não dá pra gente fazer aquele avesso perfeito. Lídia Bonfim, boa noite. Bem-vinda, Lídia. Estou trabalhando com... O verde é o perlé, tá, gente? Olha. Opa. Não é pra cair, minha filha. Se você machuca. Olha. Estou trabalhando com essa daqui, tá? Depois eu cato você. Pode ficar aí no chão. Eu vou mostrar aqui um galinho. Deixa eu vir pra cá, que está fora. Marli Gomes Borges, boa noite. Maria Jorge, boa noite. Eu gosto do nozinho pelo direito, tá? Está peludinho aqui, eu preciso de cortar, mas como a minha tesourinha caiu ali, eu vou tentar esconder ele. Olha, olha, com o dedo eu vou esconder esse nozinho. Eu venho próximo ponto. E a gente esconde esse nozinho, olha. Pronto, ficou escondidinho. Vou fazer aqui aquelas folhinhas pequenas. Na live passada pediram que eu fizessem as folhinhas, tá? Esse risco é apagadinho, porque eu risquei com a caneta, aquela caneta que apaga, só com o toque, né, da... A gente, manuseando, é, o trabalho, ele já vai apagando. E se fica algum risco fora, com o ferro, ele já tira, né, na hora de passar o ferro aqui, ele desaparece totalmente. Vamos fazendo esse galhinho. Vânia Arruda Arruda, bordado lindo. A Vânia é de Jaraguá, Goiás. Beijo, Goiás. Beijo, Vânia. Muito obrigada. Tereza Madeira, coração maravilhoso pra você também, Tereza. Muito obrigada pelo carinho. Olha, eu venho... Esses são os galhos que eu vou voltar fazendo essas folhinhas aqui. Olha como eu faço essas folhinhas. Gente, desde o começo eu falo, eu não estou aqui pra ensinar ninguém, e sim passar dicas pra vocês, tá? Eu gosto muito, quando eu comecei, eu comecei aos oito anos de idade com o ensinamento perfeito. Minha professora Janete me ensinou com perfeição. E depois a minha irmã que bordava, minha irmã mais velha, também passou pra mim com perfeição. Mas quando eu fui vendo pessoas que ensinam e as dicas pulam, não ensinam, eu resolvi fazer isso. Denilva Nogueira da Silva, lindo, muito obrigada. Olha, aqui eu vou fazer folhinhas aqui, olha, tá? Eu não posso te atender, minha filha, é mais tarde, tá bom? Estou numa live, minha filha me ligando. Olha, venho aqui, fazendo leves, pegando os leves pontinhos, olha, eu vou mostrar como que... Pra não ficar aquele avesso cheio de ponto, pra não passar aquele pontão no avesso. Olha como que fica, tá? Fica bem suave. Agora nós vamos aqui nessa folhinha. Cida Bôscoli, obrigada. Maria Pilar, lindo. Rondonópolis, beijo pra Rondonópolis. Beijo, beijo, beijo. Olha, aqui são apenas três pontos, olha. Três ou quatro, fica assim bem à vontade. Um pontinho. Dois pontinhos. E eu faço aqui mais um pontinho do outro lado, certo? Deixa eu puxar que tem comentários atrapalhando. Gostei, ficou suave, ficou bonito. Vamos pra próxima. Venho com a linha bem curtinha aqui por trás, também. Sempre rente com o ponto, tá? A Márcia, está perfeito o avesso, obrigada. Ai, muito obrigada a você. A Laurivete Silva, boa noite. Fiz minha primeira fralda, tenho ainda muito pra aprender. Imagina, olha, o importante é que você está fazendo. Laurivete, muito obrigada pelo carinho. Terezinha da Silva Becalze, bem-vinda, Terezinha. Saudade, quanto tempo. Estava com saudade, sentindo sua falta. A Nilda Celino, boa noite. Ela é de... Sou da Paraíba. Beijo pro pessoal da Paraíba. Olha, venho aqui, faço um ponto maior. De um lado, um menor. E sempre saindo no mesmo lugar, viu, gente? Olha, percebe-se que a agulha sai no mesmo lugar. E, novamente, um outro ponto aqui. Saio aqui. Achei que ficou bem delicado. Quero fazer mais grossinha, mais robusta. Passo mais uns dois pontos. Mas eu gosto assim, bem suave. Vamos descer mais um pouquinho, que eu quero mais folhinhas aqui. Olha, ponto maior. Esse ficou pequenininho, então eu faço o maior aqui desse lado. Adriana Amélio Martins Beleze. Boa noite. Bem-vinda, Adriana. Rose Moulin. Boa noite, Nisse. Cheguei a tempo, com certeza. Poxa, acho que perdi o início. Mas fica gravado, fica no canal, viu, bem? Pode ir lá no canal Eunice Machado no YouTube, que fica lá. A live todinha, todinha, até o nosso bate-papo. Que eu não corto nem um pedacinho, tá bom? Se não é inscrito ainda, se inscreve, porque lá sempre tem novidades. Olha, fiz mais uma folhinha. Três folhinhas. Maria Francineuda. Boa noite, bem-vinda. Aparecida do Taboado. Beijo. Aparecida do Taboado, Minas Gerais. É Minas Gerais? Não, não é Minas Gerais. MS, Mato Grosso, né? Deve ser. MS. Maria Romera Jorgato. Deve ser isso. Maria Jorgato. União Paulista, São Paulo. Beijo. Beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Edna Cardoso. Boa noite. Sou de Sombrio, Santa Catarina. Bom, agora vem a dica de novo da linha, tá? Eu não quero fazer nozinho aqui, porque eu não quero um monte de nozinho, tá? A gente já tem nozinho aqui, então não... Gente, aqui ainda vem um acabamento tampando todo esse finalzinho aqui. Eu venho com a agulha pegando, picotando bem miudinho, olha, fazendo pontos miudinhos, gente, com o bordado. Venho costurando, né? Venho costurando junto, olha. E saio aqui, porque aqui eu vou fazer uns galinhos. Olha, venho aqui, só ponto, só ponto, esse ponto laçado assim mesmo. E já venho nesse próximo que eu vou fazer aqui. Só que eu vou deixar aqui, esse esperando, porque eu quero mostrar como eu faço aqui, olha. Eu já fiz, eu vou fazer um desse e quero mostrar como eu faço o acabamento. Deixa eu ver um aqui, por aqui, eu venho aqui. Eu vou fazer primeiro a flor, depois eu faço o acabamento, tá? Aqui eu estou com dois fios, é a Max Molinê, tá? Estou usando a Max Molinê, estou usando esses dois tipos de linha. Aqui não é muito contado, não. É o tamanho que você passa, deixa eu acertar aqui pra ficar a visualização boa. É o tamanho que você passa a agulha no tecido. Então, você tem que ter uma base. Adriana, que chuva e frio. Chuva e frio aqui também, Adriana. Muita chuva, muito frio. Bastante, bastante, bastante. Olha, fiz o primeiro. É o rococó, né? Irene Camilo Artioli. Boa noite, bem-vinda, Irene. Beijo no coração. A Adriana Amélio, ela é de Ipauçu. Ipauçu, estado de São Paulo. Deixa eu acertar aqui, que eu fui ler a mensagem e saí fora. Olha, é o ponto, esse ponto é super fácil de fazer, não tem dificuldade, né? Que eu não conto, tá, gente? É mais ou menos. A Rose Moulin. No final da aula, Nisse, você pode mostrar o avesso? Já mostrei, eu mostro novamente. Já, 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 já eu mostro pra vocês como que fica o avesso disso daqui. Não é um avesso perfeito, gente. É um avesso limpo, um avesso enxuto, tá? A Rose é lá do Espírito Santo. Beijo pro pessoal do Espírito Santo. Muito obrigada pelo carinho. São três apenas, tá? Eu não quero aquele botão enorme, aquela coisa, eu quero uma toalha mais delicada. Olha, aqui fiz os três. Isso, ele que dá certinho, a gente sabe o tanto que a gente passou a agulha, tá? Olha, agora eu vou mostrar lá o avesso pra vocês, olha. O avesso da flor, não fica aquele avesso bonito, mas não fica cheio de fios trançado. O que eu não gosto é aquele monte de fios trançado no avesso da... Vou largar essa agulha aqui, porque a minha tesourinha caiu. Vou pegar aqui, olha. Eu costumo fazer, eu faço assim, deixa eu explicar pra vocês. Primeiro o botão, depois eu faço essa parte aqui, certo? Porque quando eu venho com essa parte, eu já faço o verde. Eu já tenho esse aqui pronto, eu vou fazer o verde aqui, nesse daqui. Eu vou passar a linha aqui, como já está pronto, né? Eu quero mostrar. Eu... Um ponto no meio... De cada... De cada pétala dessa. Porque isso aqui são pétalas, né, gente? Vamos combinar que eu estou imaginando que isso aqui é uma flor. Então, são pétalas. O acabamento que dá a leveza, né, no nosso trabalho. Que fica assim, bonito o nosso trabalho. Aqui do lado, eu faço o ponto atrás ou o ponto haste, como que vocês queiram. Faço dos dois lados. Faço um pouquinho, não faço muito grande. Saio aqui do lado, já mostro todinho o avesso novamente, tá? E venho do outro lado, fazendo a mesma coisa, pra ficar aquele botão com acabamento. Olha. Aqui, já passo pro avesso. Olha como ele fica. Um monte de agulha parada aqui no meu tecido, porque minha tesoura resolveu correr de mim, ela fugiu hoje. Mas não tem problema, a gente deixa as agulhas. Olha como que fica o avesso nesse trabalho. O avesso no verde, passando a agulha, como eu falei, a linha sempre dentro do trabalho, do bordado. Olha, nozinho é o mínimo possível aqui no avesso. A maioria, eu prefiro o nozinho no direito, porque você consegue esconder ele na linha. E muitas vezes aqui no avesso a gente não consegue, tá? Sempre passando por dentro a linha pra esconder, certo? Gente, deixa eu fazer mais um pouco de arte. Vamos fazer arte? A Nícia adora fazer arte com vocês. Meu Deus, como que é Nícia Arteira. Ai, obrigada, meninas. Olha, eu tô mega feliz. A Cida Bosco, sou de Braúna, estado de São Paulo. Eu também. Eu sou de Marília, interior do estado de São Paulo. Ai, como eu amo minha cidade, gente. Deixa eu mostrar aquela toalhinha que eu mostrei o avesso dela, né? Olha que show que ela é. Linda, toalha de lavabo. Tô aquela toalha de mão, né? Lavabo, toalha de mão. Como queiram. Meninas, amei, amei, amei estar aqui com vocês mais esses minutos. Gostaria de ficar aqui umas três, quatro horas, tá? Batendo papo, mostrando mais coisa. A Maria José Basso chegou. Maria José Basso, beijo no coração. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Está sempre com a gente a Maria José Basso. Fez uns trabalhos lindos, uns bordados lindos, viu? Nossa, que coisa mais linda. Gisele Arruda, boa noite. A Maria José, tô aqui, com certeza. Lindo, lindo. Parabéns, Maria José, pelo trabalho maravilhoso. Amei, amei, amei o seu trabalho. A Adriana Amélio Martins, beleza. Boa noite e bom fim de semana. Boa sorte pra nós. Que Deus ilumine nós nesse final de semana. Que seja assim, só coisas boas, coisas maravilhosas. Com muita saúde, com muita paz. Com muita tranquilidade. E terça-feira estamos aqui de volta com a graça de Deus. Gratidão, meninas. Beijo, beijo, beijo. A Hilda Esperandil. Boa noite. Bem-vinda. Gratidão, meninas. E até terça, se Deus quiser.